Como cortar as unhas aos canários? Será que é necessário? Olá criadores, sejam bem-vindos. O meu nome é Leandro Leitão e estamos a ver Canarila Almada. Devido à falta de meios para os canários conseguirem controlar o crescimento das unhas, as unhas têm que ser cortadas por nós, criadores. Sim, por nós. Se ainda não tens um corta-unhas, então compra um corta-unhas e começa a ver se as unhas dos seus pássaros precisam de ser cortadas. Atenção, não precisam cortar muito as unhas. Basta vocês verificarem se elas estão grandes o suficiente para as poderem cortar. É muito fácil de ver se as unhas precisam de ser cortadas. Basta vocês observarem um bocadinho a ave e verificarem se ela tem ou não dificuldade em saltar de poleiro para poleiro. Normalmente, quando as unhas estão grandes, elas ao saltar de poleiro para poleiro, acabam de ficar presas e têm um bocado de dificuldade em conseguir-se mover. Se vocês pegarem nas patas das aves e colocá-las em contra-luz, vocês vão ver um veiozinho na parte da unha interna. Essa parte não podem tocar nela. Com o corta-unhas, como mostra a imagem que eu vos vou passar agora, tem o número 3, 2 e 1. Vocês têm que cortar a unha entre o 2 e o 1. Porque se cortarem a unha no veio da unha, vão fazer com que a ave sangre. Não vai matar a ave, mas vocês vão ter um bocadinho de trabalho para conseguir estancar o sangue da ave. Observem a imagem do número 1 ou número 2. Não devem tocar na unha da ave. A partir do número 3 é que devem cortar. Só assim conseguem fazer um corte perfeito, sem qualquer problema. Quando é que acham que devemos cortar as unhas? Digam lá aí nos comentários, quando é que vocês acham que devem cortar as unhas às aves. Eu vou-vos dar a minha opinião. Como foi dito anteriormente, caso as aves tenham dificuldade em saltar de poleiro em poleiro, caso as aves tenham dificuldade em andar no estrado sem ficarem presas, e principalmente, corta todas as aves, a não ser que haja uma ou outra que tenha as unhas perfeitas, antes da criação. Antes da criação, eu corto sempre as unhas às minhas aves. Uma por uma, corto as unhas a elas. E aproveito e faço também a desparasitação interna e externa, com o pingo do frontline, como vocês podem ver no vídeo dos tratamentos. Pois é, queridos, chegámos mais uma vez ao fim deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazer like se gostaram do vídeo e partilhar com os vossos amigos. São estas e outras dicas que vocês têm que partilhar com os vossos amigos, para eles conseguirem crescer na ornitologia. Como eu vos disse, eu vou-vos fazer de vocês um criador amador, num criador de sucesso. Por isso, contem comigo e não se esqueçam de deixar o comentário no vídeo, que é super importante. Está bem? Um abraço a todos e obrigado por assistirem. Um abraço a todos e obrigado.